Bebê, segurou embaixo a causa de score de arruaça Porque eu só vim pra te ver Fala que o funk é coisa de que não presta Que eu só vivo nascer, se não dá atenção pra você Mas quando eu acertar só uma canção, explude nesse mundão Seu coroa vai mudar toda essa opinião Girei a melodia no violão, o tezinho deu uma tensão Trantei com um sentimento no fundo do coração Eu vou a pé até sua casa, trabalho um mês de graça Só pra não perder você E quando viga meu som, vou mandar os becos se fuder Se é pra ouvir eu falar mal, crítica até me complica Me espalhando pra geral que pra você eu não sou o cara ideal Bebê, segurou embaixo a causa de score de arruaça Porque eu só vim pra te ver Fala que o funk é coisa de que não presta Que eu só vivo nascer, se não dá atenção pra você DJ T-Zinho é o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo Mas quando eu acertar só uma canção, explude nesse mundão Seu coroa vai mudar toda essa opinião Girei a melodia no violão, o tezinho deu uma tensão Trantei com um sentimento no fundo do coração Eu vou a pé até sua casa, trabalho um mês de graça Só pra não perder você E quando viga meu som, vou mandar os becos se fuder Se é pra ouvir eu falar mal, crítica até me complica Me espalhando pra geral que pra você eu não sou o cara ideal Bebê, segurou embaixo a causa de score de arruaça Porque eu só vim pra te ver Fala que o funk é coisa de que não presta Que eu só vivo nascer, se não dá atenção pra você E aí, Legenda Funk, original!